Olá a todas e todos. Estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam, justiça, educação, família, igreja, todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em produtores e parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos, protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Quem foi Emma Goldman? Impossível definir sua vida, até porque nem ela mesma o fez. Como gostava de dizer, apenas a viveu, sem tempo de olhar para ela. A vida dessa mulher falava por si. Fácil seria tentar encaixar seu pensamento em uma identidade anarco-individualista ou anarco-comunista, mas seu ideário era uma terceira margem do rio. Ela dançou, sem passos ensaiados, contra o rebaixamento do corpo e da alma à vida civilizatória. Já que a vida não se resume a teorias, alguns pontos da trajetória de Emma Goldman podem ser apontados somente como chamas que acenderam sua resistência. Nascida em 1869, na Lituânia, em uma família judia, essa anarquista conviveu desde tenridade com o conservadorismo patriarcal. Aos oito anos, Emma Goldman vai morar em Konigsberg, passando a estudar em uma escola alemã. Sofrendo com o autoritarismo de parentes e professores, já começaria a aflorar em sua vida a revolta contra as opressões que recaem sobre a criança. No ano de 1881, com o agravamento do antissemitismo, a família de Emma Goldman se muda para São Petersburgo. Interrompendo os estudos, a jovem começa a trabalhar em uma fábrica de espartilhos. O niilismo russo a instigaria, por meio de obras tais como O Que Fazer, de Tchernichevsky, narrativa que traz a história de Vera, uma mulher que forma uma cooperativa de costureiras e cria uma autogestão sem patrões. Sua jornada enquanto imigrante começa em 1885, quando resolve acompanhar uma das irmãs ao encontro da outra que já residia nos Estados Unidos. Com a mala repleta de esperanças, Emma Goldman abandona o núcleo patriarcal e recusa o casamento arranjado pelo pai para tentar uma vida nova em um país que alardeava promessas de liberdade. A partir de 1889, já em contato com o anarquista Alexandre Berkman e Johann Most, diretor do jornal Dye and Freyheit, Emma Goldman começaria a trabalhar sua oratória, iniciando uma série de palestras em prol da jornada por oito horas de trabalho. Emma Vermelha, a mulher mais perigosa da América, mobilizou multidões. Emma Goldman não combateu somente os três pilares da opressão moderna, Estado, Igreja e Capital. Sua luta adentrou a psicologia humana, procurando abarcar um exame acerca dos tentáculos do poder que transformam as pessoas em engrenagens. Ela cultivou uma sensibilidade múltipla. Ao mesmo tempo em que seguiu por um movimento romântico estadunidense, que exaltavam a individualidade aberta aos sentidos e ao espírito subjetivo, se aliou ao projeto mútuo de expoentes como Kropotkin, exercendo a solidariedade em múltiplas redes. Seria reducionista defini-la como intelectual, anarquista, agitadora e propagandista. Ela atuou nessas e em outras frentes. Como grande publicadora e articuladora de redes internacionais, conjugou demandas feministas tidas como domésticas a uma luta antipolítica que demoliu fronteiras entre público, privado, emocional, racional. A imagem da dança, continuamente evocada em sua obra como um exercício de liberdade, teria um potencial militante, pois essa anarquista não excloiria os prazeres e a beleza da vida de uma filosofia e prática anti-autoritárias. Para Goldman, a individualidade, tendo espaço para se expressar livremente, formaria uma sociedade anti-autoritária que asseguraria essa necessidade vital. A filosofia de vida anarquista seria um exercício de conciliar instintos individuais e instintos sociais de forma orgânica, sem necessidade de Estado, Igreja e capitalismo. Em seu enfático discurso, seres humanos seriam anarquistas por instinto. Nenhum ser vivo suportaria amarras. A trajetória política de Emma Goldman mostra como teoria e a ação são inseparáveis. A lente dessa anarquista é como uma pintura executada em camadas. Todas as cores indicam uma profundidade de relações de poder que vão se desenhando aos poucos. Como artistas que pintam o pôr do sol, ela só abordou esses problemas porque os vivenciou em toda a sua intensidade. Sua experiência nas fábricas, sua vivência como imigrante, seu encarceramento recorrente, seu exílio para a Rússia lhe trouxeram um olhar humano sobre a emancipação das subjetividades. Para libertar-se do próprio conceito distante e abstrato de liberdade, a humanidade deveria lutar em prol da expressão íntima das pessoas contra o patriotismo, o trabalho pesado, o controle externo sobre o corpo e alma da mulher. Ela pincelou sobre temas que atingem e afligem as pessoas em seu imediato. Educação, anarco-sindicalismo, patriotismo, puritanismo, casamento, tráfico de mulheres, psicologia da violência, controle de natalidade, sufrágio, drama social moderno, o elemento do sexo na vida, arte e revolução. Goldman transitou entre fazer artístico e militância, luta dos trabalhadores e intelectuais da classe média. Ela soube ter certeias entre a burguesia para que este extrato colaborasse para a própria revolução anarquista. A resistência do corpo-alma às coerções cotidianas não encontraria molduras naturalizadas. Seria um exercício constante de antirrenúncia de si e de propaganda para a mudança social. Nas palavras de Goldman, o anarquismo se baseia na fé na humanidade e em suas potencialidades, enquanto todas as outras filosofias não têm fé na humanidade. As outras filosofias insistem que o sujeito não pode governar a si mesmo e que ele deve ser governado. A fé dessa mulher anarquista não seria religiosa nem em um progresso redentor, e sim humanista, ou melhor, em uma nova humanidade. Mas não é a recuperação de uma humanidade superior à natureza, e sim sinônima da terra. Os artifícios externos só responderiam a um projeto estrutural de dominação, gerando uma violência que não é ato individual e sem resposta da exclusão social. A luta constante seria das existências singulares que confrontam o sufocamento de suas potencialidades por instituições reacionárias. A natureza, cujo panorama é pura mudança, foi sufocada por elementos conservadores como o contrato social. Emma Goldman foi operária e acompanhou de perto um massacre de trabalhadores em Reimarket. Foi um afeto avassalador. Segundo ela narra, a partir de 1887, decidiu dedicar o resto de seus dias ao belo ideal do anarquismo, irredutível a quaisquer teorias. Isso seria a verdadeira base da vida. Contudo, ela não se deteve em uma estratégia de ação direta violenta. Sua propaganda anarquista era pela própria existência. Não por acaso, ela se debruçou sobre todas as fases da vida. Em sua vivência como enfermeira na área obstétrica, ela percebeu que a opressão já principiava no ventre materno. Ao versar sobre a infância, a anarquista combateu a repressão da vontade e o puritanismo sexual desde tenra idade. Para uma alma emancipada florescer, o corpo não poderia jamais padecer. A reconciliação entre corpo-alma da individualidade e o tecido coletivo não seria uma costura simples. Deveria ser uma união despertada pelos afetos, pela deseducação, pelo desadestramento dos sentidos. Carregando nas tintas de uma arte alinhada à vida, como fagulha da revolta, Emma Goldman viu no próprio gesto vital do fazer artístico o espaço cênico para ensaiar uma vida à outra. A solidão de um corpo que se liberta poderia dar chance à ruptura partilhada de amarras coletivas na medida em que convoca o olhar dos outros. A antipolítica de Goldman consistia em uma existência não arrebanhada por fanatismos e pensamentos massificados. Em sua época, a censura estadunidense perseguia quaisquer gestos de singularização. A arte fora fortemente comprada pelo mercado, os intelectuais se tornaram proletários, vendendo sua criatividade a gostos arbitrários. Romper com essa tela de cor única convocaria a própria revolta dos artistas atuantes na contracorrente a um alinhamento à vida dos trabalhadores. Como publicadora e propagandista anarquista, Emma Goldman abriu espaço a vozes desobedientes. Quem ousasse distoar de convenções estilísticas, sociais e políticas, já teria uma trajetória de resistência que mereceria ecoar. Correndo sérios riscos, tais vidas desviantes seriam exemplos de revolução no cotidiano imediato. Rechaçados, perseguidos, inimigos do povo, tais artistas estimulariam a insatisfação social, abalariam o conformismo de quem tomasse contato com essa vida-obra. A arte pela arte, ou arte de puro entretenimento, seria uma mercadoria, não exaltando a mudança, mas a vida automatizada. Para borrar as fronteiras entre teoria e ação, Emma Goldman pesquisou as biografias de artistas de variadas expressões, trazendo à tona Wagner, Walt Whitman, Henrique Ibsen, Emile Zola, Menier. Ao interpretar a psicologia social que suas obras desvelaram, divulgou a revolta por meio desses olhares desengessados sobre o cotidiano. Assim, a arte não seria pura diversão, mas disseminadora de um pensamento radical. Ao trazerem visões contra a superstição, as obras que pintam a vida e suas camadas de opressão seriam canais para demolir narrativas fixas. Emma Goldman falou aos operários e mineiros sobre teatro, alcançando até mesmo uma audiência não anarquista de imigrantes intelectuais. Como hábil oradora e formadora de redes em diversos países, ela popularizou um anarquismo sem adjetivos através de espaços diversos. Reuniões anuais, bailes sazonais, trens, bibliotecas, clubes femininos e até em igrejas. Suas conferências atingiram várias regiões dentro e fora dos Estados Unidos. Essas grandes viagens financiavam a própria causa e propiciaram redes de solidariedade com revolucionários mexicanos, espanhóis e até australianos. Seu franco falar em prol do uso de métodos contraceptivos e contra o alistamento militar obrigatório lhe rendeu perseguições, difamações, prisões e o exílio para a Rússia. Transitando para além das visões fixas, Emma Goldman divulgou a ideia de que todas as organizações voluntárias só florescem a partir da livre expressão das singularidades vitais de cada pessoa. Não por acaso, a Revolução Russa teria sido a redição das tiranias de outrora. Sem uma revisão de valores capaz de desbancar os líderes, partidos e representações, não poderia haver uma coletividade livre. Meios e fins deveriam se confundir, sempre. Como ela defende, seria um movimento de dentro para fora, uma libertação de tiranos internos, de servidões que insistem no dilema entre o desejo e o dever. Em sua costura de uma ética das amigas, Emma Goldman nomeia mulheres russas da resistência no pós-17. Teste um discurso que as exalta em seu heroísmo e dedicação à causa anarquista. Assim, ela não deixa que se apaguem as memórias de resistência e resgata o diálogo da luta antipatriarcal com a resistência a quaisquer espécies de governo que se descolem de sua própria base, as individualidades. Se a emancipação começa na alma da mulher, modelos externos, do que atualmente chamaríamos de empoderamento, não romperiam com as amarras que recaem sobre o corpo-alma feminino. Goldman vai até a raiz da opressão, denunciando a moralidade e o controle das narrativas religiosas sobre seu destino. Ao colocar a emancipação humana ao alcance imediato, ela afirmaria Tendo em conta que o grande infortúnio das mulheres tem sido o fato de serem olhadas ou como anjos ou como demônios, a sua verdadeira salvação reside na possibilidade de serem colocadas na terra, ou seja, em serem consideradas humanas e, portanto, sujeitas a todas as loucuras e erros humanos. Suas tintas ultrapassaram a reivindicação de pretensa igualdade entre homens e mulheres. Ela viu os direitos formais entre os sexos como uma igualdade entre servos de uma mesma sociedade opressora. A coragem da emancipação deveria emergir da alma da mulher e descer em avalanche para dinamitar as exclusões econômicas, políticas, sexuais e éticas. A revolta deveria iniciar na recusa da mulher em personificar a moralidade masculina. Ao não aceitar o verniz da profissional independente e bem-sucedida no mercado de trabalho, ela poderia experimentar no anarquismo as emoções genuínas de um amor que não se rende à lógica do contrato social. Muito se fala sobre mulheres anarquistas à frente do seu tempo. Todavia, Emma Goldman foi intensamente uma pintora e personagem do quadro vibrante de sua época. As redes tramadas por essa anarquista contavam com escritoras e pesquisadoras que, em seu olhar, conferiram base filosófica e científica ao anarquismo. A estrada aberta e um novo amanhecer, expressões muito caras à anarquista, poderiam romper com narrativas lineares que condenam a humanidade a uma vida de sacrifício fadada à espera do além-terra. Como em uma sinfonia, somente os esforços consertados entre mãos e mente, trabalhadores e intelectuais, poderiam lavrar forças e palavras para uma emancipação com eixos em deseducação e esforço anarco-sindicalista. A continuidade que Emma Goldman evoca entre indivíduo e coletividade teria como marca um coletivismo que não anula a expressão individual. Max Stirner, o filósofo do nada, seria lido por ela como um cético necessário, porque de mole, seja o liberalismo, seja o comunismo, isto é, a supremacia de uma representatividade institucional. O gesto radical de Stirner a inspira a resgatar o eu que se abandonou ao abraçar moralidades e valores impostos. Contudo, a distribuição coletiva, desprezada pelo manifesto estirniano, seria muito cara a essa anarquista. Assim, a conexão entre sujeito e organização social seria sintetizada pelo que ela designa por um coletivismo sem dirigentes, partidos ou ditaduras do proletariado. Uma pintura apreciada e divulgada por Emma Goldman, Homem com uma Enxada, de Miet, traduz em imagem o conceito de anarquismo como filosofia de vida. Segundo seu olhar, o artista escancara o trabalho enfadonho e sem esperança à exclusão do camponês da generosidade da natureza. A lente do anarquismo é alinhada à vida insubordinada, à insatisfação subjetiva que gera fagulhas para incendiar as instituições. O olhar da revolta deveria emergir nas próprias relações e condições de trabalho que não podem mais atender a desígnios produtivistas e alienantes. No cotidiano estaria a chave da insubordinação, pois vida é expressão e não venda de gestos criativos a uma sociedade uniformizadora e toledora dos desejos. O despertar da rebelião também ocorreria através das telas. A insubmissão da alma buscaria desaguar no fazer artístico. Lavrar palavras e imagens para desvelar o monopólio de poderes externos sobre os potenciais das subjetividades livres e em solidariedade. Por que, então, cultivar ilusões em direitos ao voto universal, ao trabalho institucionalizado, à educação normativa? Quebrar a máquina burocrática é desfiar o tecido da superstição até que só restem fios soltos. Esses fios autônomos seriam as mulheres, as crianças, as artistas que trilham nos descaminhos desafiando morais e superstições. Não por acaso, num dos ensaios de Emma Goldman sobre a infância, ela discorreria sobre quão perigoso é o afeto do medo. Fabular vidas outras seria libertar a mente humana do cativeiro desde tenridade. Seus estudos sobre a educação revelam um esforço intelectual de apreensão dos comportamentos e vontades de cada criança, rechaçando uma pedagogia prescritiva e doutrinadora. Emma Goldman se formou como hábil oradora, passando a aglutinar multidões. Mas sua primeira ação direta foi no chão da fábrica. Ao confrontar patrões e auxiliar uma companheira que passara mal diante da extenuante jornada de trabalho, a anarquista já expressava sua solidariedade no cotidiano imediato. As palavras afiadas desta mulher transbordaram assim em publicações periódicas. Na capa da primeira edição da revista Mother Heart, publicada em 1906, é possível notar a representação gráfica de uma mulher e um homem nus com correntes rompidas em aceno para um horizonte aberto, onde se vislumbra um novo amanhecer. Emma Goldman concebia seu trabalho editorial como uma militância em pró da livre expressão e do desenvolvimento de práticas artísticas, de educação libertária, de ações diretas que começam no cotidiano imediato. A natureza comportaria múltiplas expressões, de modo que o anarquismo seria a harmonia da pessoa com essas forças. Tendo acompanhado a ascensão dos regimes nazi-fascistas, Goldman diagnosticou como os discursos com promessas de salvação eram perigosos. Ao contrapor as narrativas ilusórias, a anarquista baseou seus argumentos em pesquisas científicas, mobilizando um repertório de leituras de notável extensão. A partir de seu próprio presente, ela escavou referências históricas para desmentir a ideologia de que o autoritarismo seria uma necessidade natural para estabelecer relações humanas. Emma Goldman sublinhou a própria vida como professora de uma organicidade que dispensava governos como altas expressões morais na sociedade. Praticar o anarquismo como filosofia de vida alinhada à natureza implica em reconhecer as fontes criativas como base da associação voluntária das singularidades. Assim, a anarquista não despreza a materialidade econômica como base da injustiça e fator de transformação social, mas afirma que a transformação só pode ocorrer a partir da consideração de cada camada da vida. Individual, coletiva, interna e externa, desde a infância até a velhice. O tecido que conecta as pessoas seria uma imensidão de cores e tramas. E mais, seria um corpo com células e órgãos individuais que trabalham em cooperação. Um corpo que basta por si só e não necessita de artifícios para se manter, só convém à ética da natureza para tal subsistência. Emma Goldman usou sua pena e voz rebeldes para aguçar a percepção de outras pessoas sobre as características humanas, uma vez que, segundo ela, esse conhecimento seria o único remédio para combater as mazelas sociais. Para construir um contexto anti-autoritário, seria necessário escavar o terreno, desentulhar, tirar as ervas daninhas e semear novas ideias sob o vento anarquista. Somente assim, uma vida outra poderia florescer. No outono de sua jornada, essa mulher anarquista finalmente se debruçaria sobre sua vida redigindo a autobiografia Living My Life. Escrevendo em seu corpo a recusa ao poder, Emma Goldman rompe com o refrão de que o sujeito pode ter todas as glórias da terra, mas não poderá ter consciência de si mesmo. Ao enunciar sua luta, ela defendeu não só o trabalho sobre si, mas a solidariedade que deriva da iniciativa de não se vender a vontade das pessoas em prol de partidos, religiões e instituições. Não por acaso, Gold não se tornaria a madrinha do coletivo Morreros Libres, coletivo espanhol atuante durante a Revolução Espanhola dentre os anos de 1936 e 1939. Dentre as diversas atividades promovidas por essas mulheres anarquistas, estariam os cursos de alfabetização. A formação de mulheres ingovernáveis começaria na eliminação dos obstáculos à plena expressão. Afinal, como ela afirmou, a barbárie é um pântano estagnado, a liberdade intelectual é o rio que flui, a torrente violenta, levando embora a escória de instituições antigas e decadentes. Certa vez, Emma Goldman afirmou que gostaria que um de seus livros falassem por si. Sua trajetória também fala por si e desafia a própria ideia convencional de luta política, tornando o processo vital, ele próprio, anunciador de novas práticas. Afinal, como ela afirma, a vida é algo mais que fórmulas. A batalha pela liberdade, como muito bem de Coibbsen, é a luta por, e não só para, alcançar a liberdade, que libere o mais poderoso, fundamental e destacável do caráter humano. Militantes libertários e libertários é uma produção do núcleo de estudos e pesquisas sobre anarquismo e cultura libertária, ancorado no laboratório de pesquisa e práticas de ensino em história, com apoio do Audiolab UERJ. A coordenação dessa série é das historiadoras Ângela Roberti e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria da historiadora e pesquisadora do anarquismo, Larissa Guedes Tokunaga. Leitura da atriz Sibeli Troiano, abertura e encerramento Júlia Malheiros e vinheta de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes! Os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto